Diretamente do Rio Grande do Norte, ele, Thiago Júnior! Thiago Júnior! Thiago Júnior! Olha, peguei o meu teclado pra tocar o meu piseiro Estourou no Brasil o RN inteiro O swing aqui a massa é na ponta do G Veja como toca o meu sanfoneiro Olha, peguei o meu teclado pra tocar o meu piseiro Estourou no Brasil o RN inteiro O swing aqui a massa é na ponta do G Veja como toca o meu guitarrê Essa banda aqui é boa, ninguém fica parado Todo mundo tá dançando com o meu swingado No telengue da guitarra na batida do teclado No meu piseiro ninguém fica parado Essa banda aqui é boa E no telengue da guitarra na sabona do pecado O piseiro aqui é bom Vamos dançar para a coxinha, senhor! Vai, vai, vai! Ao vivo, ao vivo! Divulga isso aí a CDs, meu irmão! Alô, G da mídia! Alô, Paulo, tem divulgações! É o G de divulgações, João Batista de divulgações! É o som de divulgações! Olha, peguei o meu teclado pra tocar o meu piseiro Estourou no Brasil, o RNT, o swing aqui é massa é na ponta do G Veja como toca o meu sanfonê Olha, peguei o meu teclado pra tocar o meu piseiro Estourou no Brasil, o RNT, o swing aqui é massa é na ponta do G Veja como toca o meu guitareiro Essa banda aqui é boa Ninguém fica parado Todo mundo tá dançando com o meu suingado Do telengue da guitarra na batida do teclado No meu piseiro ninguém fica parado Essa banda aqui é boa E todo mundo tá dançando com o meu suingado No telengue da guitarra na savona do teclado Do meu piseiro ninguém fica parado É pra brocar os perdão Bora dançar, bora curtir Gravando ao vivo na quarentena Ao vivo assim Do telengue da guitarra na quarentena